Galera, já foram os dias que a chuva parou, olha a estrada aqui, olha aonde ainda tem água ainda. Olha só. Tem muita água aqui. A usina está logo na frente aqui. Vamos arrumar esses trechos aí. Eita. Mas está difícil arrumar isso aqui, viu, galera. Como é que nós vamos fazer com isso aqui? Olha só. O nível aqui é quase o mesmo nível lá. E olha onde a água está saindo ali. Está difícil isso aqui. Então qualquer coisa que vocês barram... Olha já, estamos chegando aqui na ponte da usina. Parece que está impedido ali. Não sei se eu consigo passar. Estão vendo um cone ali, olha. Não sei se eu passo aqui. Não sei se eu passo aqui. A porta aqui está aberta, galera. Tiveram que abrir a porta aqui, olha. Tiveram que abrir a porta aqui, olha. Está fechando aqui para onde vai passar, galera. Tiveram que abrir a porta aqui é bem a conta da máquina, viu, galera, olha. Distância não, é bem a conta. E aqui ela tem uma curva aqui bem fechada. O patrão só vira por causa da articulação. Agora eu filmo na volta também, eu passando aqui para vocês verem. Você vai articulando ela. Olha. Bom, galera, agora eu vou filmar a volta. Eu dei um quadro nessa estradinha aqui, que está lá embaixo. Cheguei de volta na ponte aqui. Agora eu vou passar e eu vou filmar para vocês verem. Cheguei de volta. E aí? Cheguei de volta. Cheguei de volta na ponte. Cheguei de volta. Tá vendo? A curva é bem forte A patrulha só passa porque ela atitula Ela não passava dela aí não As duas compotas estão abertas Tem uma compota aqui e a outra lá As duas estão abertas As duas compotas As duas compotas estão abertas Oh galera, tamo junto É galera, tivemos que buscar até a reta Atolei a máquina duas vezes ali Algumas vezes eu consegui tirar ela A outra vez não deu não A reta teve que me tirar Aí agora a reta vai quebrando lá para os galhos Ela vai levando aqui para lá Pegando o material aí A água está aí, pertinho de nós A água está aí, pertinho de nós A água está aí, galera Olha, 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 olha o que nós fizemos aí Aqui na hora ele está aí, olha o Caterpilio, ZD20K Já retinho, olha o Caterpilio, olha o Caterpilio, olha o Caterpilio aí E 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 aí